Superar a crise internacional e assegurar empregos no Brasil Foi o que disse hoje a presidenta Dilma Rousseff em Rio Pardo de Minas, em Minas Gerais A presidenta afirmou que o país vai garantir o emprego dos trabalhadores do setor privado que não tem direito à estabilidade O que o meu governo vai fazer, e isso vai fazer é assegurar empregos para aquela parte da população que é a mais frágil que não tem direito à estabilidade que sofre porque pode e teve muitas vezes desempregada Nós não queremos isso Nós queremos todos os brasileiros empregados ganhando seu salário e recebendo serviços públicos de qualidade